Oi gente, meu nome é Valentina Melissa e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, mais uma vez, a gente vai falar sobre bolsas. Peraí, se você não é inscrito no canal ainda, aproveita pra se inscrever e fazer parte aí do nosso time de pessoas que são apaixonadas por bolsas e moda e todo esse universo. Seja muito bem-vindo. E se você quiser acompanhar um pouquinho do meu lifestyle em tempo real, aproveita pra me seguir no Instagram. Lá eu também posto um monte de conteúdo, bate-papo e foto que vão te inspirar. Então vai ser muito gostoso ter você comigo e sendo aí meu amigo, minha amiga que tá pertinho de mim. Então chega de papo e vamos falar de bolsas. Como vocês viram aí no título, hoje a gente vai falar de duas bolsas que eu tenho usado muito. Não tenho usado tanto quanto eu gostaria, né? Por conta de motivos óbvios. Estamos no meio de uma pandemia. Porém, são bolsas eternas e que eu sei que eu vou usar muito. Porque até agora, no meio da pandemia, eu já usei bastante. Então acredito que quando tudo isso passar, vou usar mais ainda. E realmente foram compras assim que me deixaram muito feliz. E eu já vou mostrar pra vocês. E a ideia do vídeo que eu tive foi realmente de comparar essas duas belezinhas aqui. Essas duas bolsas da Colt. Então se vocês não conhecem ainda, a Colt é uma marca que eu tenho assim, estado apaixonada. É uma marca americana. É uma marca que surgiu em Nova York. Então é uma marca pra uma mulher moderna, contemporânea. Sai do trabalho e vai pra um jantar à noite. E realmente, os produtos da marca, né? As bolsas, elas são extremamente versáteis. E eu já vou mostrar pra vocês. Só que no caso aqui, tanto que essas duas bolsas, tem vídeo aqui no canal falando de cada uma delas em específico. Então tem vídeo só dessa bolsa. E tem vídeo só dessa bolsa. Então eu vou deixar o link aqui embaixo e nos cards das duas bolsas, tá bom? Caso vocês queiram ver detalhes de cada uma delas, ver mais tempo de vídeo de cada uma. Porque aqui realmente eu vou fazer a comparação. Como vocês podem ver, é um modelo de bolsa parecido. As duas bolsas chamam Té. Elas têm praticamente o mesmo nome. O que que diferencia essas bolsas? Essa bolsa aqui, ela tem 26 centímetros e essa bolsa aqui tem 20 centímetros, tá? Eu falo 20 centímetros aqui e 26 centímetros aqui. Essa bolsa aqui, ela é pra uma mulher mais estilosa, pra uma mulher mais descolada. Então se você quer passar essa imagem de ser uma menina que entende de moda, que tá antenada na moda, essa é a bolsa pra você. Agora, se você quer passar uma imagem de uma mulher mais elegante, então essa bolsa aqui é pra você. Se for essa imagem que você quer passar. Essa bolsa aqui, como vocês podem ver, é uma bolsa mais comprida. Diferente dessa, que é um pouquinho mais baixa. Elas cabem praticamente a mesma coisa. As duas bolsas têm o bolso traseiro. Então as duas bolsas têm esse bolso na parte de fora, o que eu acho ótimo. Eu amo esses bolsos, assim. Eu acho extremamente prático, porque assim, você consegue no dia a dia colocar o celular, colocar a máscara. Maravilhoso. Eu acho muito prático esse bolsinho. Eu acho, na verdade, essencial. Acho que ajuda demais, realmente demais. Você precisa estar com as mãos livres rapidinho, você só enfia aqui. Então esse é um ponto muito positivo dessas bolsas pra mim. As duas têm esse detalhe dourado, escovado. O que eu acho ótimo também. E eu comprei essa bolsa aqui primeiro. Então quem me segue no Instagram já viu muito look de eu usando essa bolsa aqui. Realmente, assim, é uma bolsa muito pro dia a dia. E ao mesmo tempo é uma bolsa que se você for viajar e tudo mais, pra sair à noite, é uma bolsa extremamente coringa. Ela combina com tudo. Eu amo esse shape baguete. Como eu falei que é uma bolsa mais descolada, é porque ao mesmo tempo que essa bolsa é super moderna e super estilosa, tem uma informação de moda, né? Porque esse shape baguete, ele tá muito em alta. É uma bolsa que tava em alta muitos anos atrás. É muito icônica. É um design icônico. Então é clássico. Porque sempre vai e volta. Então, com certeza, se sair de moda, vai voltar daqui uns anos. Porque é um modelo muito clássico. E esse tipo de shape é um shape que faz muito parte do meu estilo. Eu adoro bolsa baguete. Então, mesmo se sair de moda, pra mim foi um super investimento. Vou continuar usando. E essa bolsa aqui, por ela ter essa alça, deixa ela mais sofisticada. Olha a diferença, gente. Das alças principais. Lembrando que essa alça aqui dá pra sair, tá? Essa alça dá pra tirar. E você pode colocar essa alça que é mais comprida. E aí você usa ela crossbody. Que eu acho, assim, extremamente prático pro dia a dia também. Como eu faço tudo a pé, eu adoro ter as mãos livres, os ombros livres. Pra poder carregar a sacola, compra de mercado, qualquer coisa que eu precise. Mas, normalmente, eu nunca tiro essa alça. Eu sempre deixo as duas. Então, no máximo, eu tiro só a alça maior. Eu uso a alça maior, realmente, pra um dia que eu sei que eu vou ter que carregar bastante coisa. Pra eu ter, realmente, as mãos 100% livres. E deixo só essa daqui. Que eu acho mais chique. Eu acho que fica muito mais chique. Usando só essa. Mas, enfim. Eu adoro. Essa daqui, ela também vem com uma alça. Só que essa continua. Ela é fixa. Essa alça continua. E aí eu posso usar ela crossbody também. Como eu disse, essa bolsa aqui é uma bolsa mais sofisticada do que essa. Então, olha o detalhe da alça. Olha como a alça mais fina também traz essa mensagem de sofisticação. Ela é mais delicada. Então, aí, a gente já vê. E essa daqui, ela é mais robusta. Ela é mais grossona. Então, realmente, ela é mais descolada mesmo. O que eu amei muito nessa bolsa. É a cor dela, principalmente. O que me influenciou muito a comprar essa bolsa. Além do shape. Que eu achei, assim, muito linda. Porque ela é bem pequenininha. Mas não chega a ser aquelas bolsas nano. É uma bolsa pequena pra média. Eu amei. Amei demais a cor. Então, assim, pra mim, essa é a bolsa ideal. Eu achei, assim, maravilhosa. E eu decidi comprar essa porque eu usei muito essa. Então, pra não comprar a mesma bolsa de uma outra cor, eu decidi comprar uma parecida de uma cor diferente. Então, quando eu vi essa azulzinha, eu falei, nossa, tá perfeito. E aí, essa bolsa aqui foi presente de Natal do meu marido. E agora eu vou mostrar a bolsa na parte de dentro pra vocês. Pra vocês compararem como ela é dentro. Então, realmente, elas são muito parecidas. Porque elas têm praticamente as mesmas coisas. Tem esse bolsinho. Como eu disse, tem o bolso de trás. Tem esse bolso da frente. Assim que você abre, tem um bolsinho aqui, perto desse fecho. Aí, aqui dentro tem dois compartimentos. E um bolsinho. Então, é uma maravilha. Bem prática. E também vem com esse chaveirinho. Que é de praxe da marca. Agora eu vou mostrar essa bolsa aqui pra vocês. Como na outra bolsa que eu mostrei pra vocês. Aqui dentro. Também tem duas divisórias. Porém, a parte do zíper fica no meio. O que eu acho muito bom. Então, ela é assim. Então, o que muda é isso daqui. O zíper da outra tá aqui atrás. E esse tá no meio. Olha, gente. Só pra vocês verem o acabamento. E essa daqui também vem com o chaveirinho. Como na outra também. E realmente são bolsas muito parecidas. Com compartimentos parecidos. Tudo muito parecido. Porém, como os detalhes fazem a diferença. E passam uma outra imagem. Então, eu vou deixar aqui algumas imagens. De quando eu usei essas bolsas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta aqui se você gosta dessa marca Coach. Quem é seguidora minha já sabe. Que a Coach, ela é sim considerada uma marca de luxo. Porém, uma marca de luxo mais acessível. Então, se você quer começar a ter uma bolsa de luxo. E ainda você não tem uma condição. Não quer investir numa bolsa mais cara. Como de outras marcas que são bem mais caras. Junta seu dinheirinho e comece investindo numa Coach. Porque eu sei que, assim. A qualidade, ela é comparada a uma Louis Vuitton. A qualidade de Louis Vuitton. E outras grifes muito grandes. A qualidade é impecável. É um trabalho manual também. São bolsas que, olha. Não tenho o que falar. A qualidade é excelente. E elas tem um design também muito incrível. Então, são bolsas que você vai estar arrumada. Que ao mesmo tempo são versáteis. Você vai poder usar com vários looks. Tanto no inverno, quanto no verão. No trabalho. Pra sair, como eu falei. Realmente pra uma mulher muito versátil. Moderna. Que precisa de uma bolsa que atenda a todos os compromissos. E espero que vocês tenham gostado das dicas do vídeo. Me conta aqui nos comentários. O que você acha da Coach. E se você gostaria de ter uma bolsa dessas. Ou não. Se você não gosta. Quero saber a sua opinião. Tá bom? Muito obrigada por estar aqui. Não esquece. Por favor. De se inscrever no canal. Realmente isso me ajuda muito a fazer o canal crescer. Dá o seu like. Que isso também me ajuda demais. E a gente se vê no Instagram também. Tô te esperando lá. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.